A CIDADE NO BRASIL Ah, deixa ela pra lá, ela só tá sendo a Pinkie Pie Super Extra Pinkie Pie, então Treme, 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 liga, treme Pinkie Pie, em nome de Equestria, o que cê tá fazendo? Ah, é a minha cauda, é a minha cauda, tá num treme, treme só E sabe o que isso quer dizer? Na verdade, Pinkie Pie, eu não faço a menor ideia A tremedeira significa que meu sentido Pinkie está dizendo que vão começar a cair coisas do céu É melhor procurar em abrigo Ah, Pinkie, não vai chover não Quase nem há nuvens no céu Ela disse boa pegada em Hannes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E hoje é tudo para mim A CIDADE NO BRASIL Ah, Twilight, ainda tem uma coisinha aí na sua cara Ah, sério? Foi o seu sentido Pinkie que disse isso? Não, não, eu só vi Vamos, Spike, vamos continuar nossa sessão de treino onde haja menos agitação Uau, aquilo foi incrível A Pinkie Pie previu que ia cair alguma coisa e caiu Ah, qual é? Ela disse que ia cair algo e por acaso caiu uma rã, mas ao menos ao mesmo tempo É só uma coincidência, nada mais que isso A minha cauda, a minha cauda Treme, 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 treme Vai cair mais alguma coisa Ai, Pinkie, por favor, nada mais, vai cair Ah, não, Twilight caiu É seguro ir ajudá-la? Tudo bem, a minha cauda parou de treme e ligar Isso foi incrível Ah, me poupe Twilight, por que tá dentro da vala? Porque a Pinkie Pie previu isso Francamente, Spike, ela não previu Duas coincidências seguidas não são comuns Mas é mais fácil acreditar nisso do que em caudas que tremem prevendo o futuro Calda tremendo Sentido Pinkie Eita Não se preocupe, é seguro A previsão já se concretizou Ah, Applejack, não me diga que também acredita nisso Eu sei que não faz muito sentido Mas quem vive em Bonneville durante uns tempos Aprende com a prática que Quando a Pinkie treme, é melhor ouvir Minhas orelhas estão abanadas Minhas orelhas estão abanadas O que isso quer dizer? Que vou preparar um banho pra você Hã? Um banho? Isso tá ficando cada vez mais ridículo Cada... Então, basicamente é assim que funciona Eu tenho tiquezinhos diferentes que significam coisas diferentes Como quando eu tenho coceira nas costas Quer dizer que é meu dia de sorte E quando eu sinto beliscão no joelho Quer dizer que vai acontecer alguma coisa assustadora Tá sentindo beliscar o joelho? Não, mas tô com uma dorzinha no ombro Quer dizer que tem um crocodilo na banheira Por que o seu joelho não beliscou? Isso não é assustador Isso é mesmo perigoso Não, não é bobinha É meu crocodilo de estimação O Bumi Ele não se entende Viu? Tá bom, tá bom É banguela Bom, continuo não acreditando nessa coisa de poderes especiais Isso é só uma conversa fiada Por que não acredita? Você faz magia, qual é a diferença? É enorme Primeiro A magia é algo que se estuda e treina Só acontece quando se decide fazê-la E o objetivo é fazer algo específico Que queremos que aconteça, acontecer Já com você, não faz sentido algum Isso não é verdade, Twilight Às vezes, um monte de coisas esquisitas Acontecem no meu corpo quando menos espero E elas preveem o futuro Eu chamo de combos Combos? Claro, sabe? Como uma orelha abanando Depois joelhos tremendo Depois olhos piscando Isso quer dizer que vai aparecer um lindo arco-íris No céu de Ponyville Ah, tá Eu estou sentindo um combo Orelha abanando Olhos piscando Joelhos tremendo Você disse que esse combo queria dizer um lindo arco-íris Ah, não, não, não Tá pensando em orelha abanando Depois joelhos tremendo Depois olhos piscando Isso foi orelha abanando Depois olhos piscando Depois joelhos tremendo Isso quer dizer cuidado com portas que abrem Você está bem? Eu não posso acreditar nisso Você não acredita porque não entende Tudo bem Agora quando você tiver outro tique Teremos as informações científicas Tudo bem, tudo bemzinho Já teve algum tique? As vezes tem que acreditar nas coisas Eu não vou acreditar em nada que não possa ser explicado Espera Aguenta aí Tô sentindo alguma coisa Minha nossa O que é? O que é? É minha barriga Isso quer dizer que eu tô com fome Vamos comer Quer saber? Quer saber? Esquece isso Eu não preciso saber se isso é real ou não Eu não preciso entender e eu não me importo Tudo bem Tudo bemzinho Pink, viu a Twilight? Uhum Twilight, o que tá fazendo aí? Vocês combinaram isso tudo? O que? Oi, isso é ridículo Isso não pode estar acontecendo Isso não faz sentido Eu tenho que compreender isso Eu tenho que �clar Eu tenho que ensinar Eu estou me É o que? Es我就 Tá restaurants E estão Esquerda Viníciun rei E Vou Voltar Mil signos A Vai lá! Francamente, Spike, não sabe que não pode ficar espiando os pôneis? Ah, desculpa, mas... É que... Não é isso que está fazendo? Não! Eu estou fazendo uma pesquisa científica. Estou observando o Pinkie Pie. Nome científico, Pinkie Spagos. Em seu habitat natural. Pinkie Spagos o quê? Tem alguma coisa suspeita nessa história de prever com o Tikis. E eu vou chegar no fundo disso. Então, shh! Vamos lá, a Pinkie Spagos está se deslocando. Coceira no nariz. Ahá, aquilo não faz sentido. Sabe, ela está se escondendo como se alguma coisa fosse cair do céu, mas a cauda tremenda que significa que vai cair alguma coisa. Não a coceira no nariz. Isso prova, talvez, de alguma forma que, inclusive... Spike, aonde você vai? Eu estou tentando te ensinar o valor, talvez... Ai! 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 O que ela está fazendo agora? Cheirando uma flor. Eu não acredito. O que significa isso? Provavelmente que a flor cheira bem. Espera, eu estou pegando alguma coisa. Orelha abanando, olho piscando, joelho tremendo. Espera aí. Você me disse que essa combinação significa ter cuidado com portas que abrem. Não? Ah! Spike, acredita mesmo nisso, não é? Olha, deixa eu te mostrar que não há nada o que temer. Viu? Eu juro que não há nada o que temer. Ai! Ai! Ui! Ai! Vai, Light! Venho visitar meu novo celeiro para maçãs. Que legal! Twy? Você está bem? Twy? Vai, Light! Bom, deixa eu ajudar. Tudo bem. Anote aí. Calda tremendo. Calda tremendo. Ah! Calda tremendo! Ah! Silêncio, Spike. A Pink não pode saber que estamos aqui. Alguma coisa vai cair. Alguma coisa vai cair. Salve suas vidas. Ah! Ah, Spike. Francamente, está exagerando. Ai! Ah! Ah! Oi, Applejack. E o que estou fazendo? Estou levando mais maçãs para o meu celeiro novo. E você, Pink? O que está fazendo? Ah, eu estou deixando a Twilight me seguir secretamente o dia todo. Quer dizer que sabia o tempo todo? Por que não me disse? Bobinha, eu estragaria o segredo. A cauda ainda está tremendo? Já parou. A partir de agora, só se eu limpo pelo que eu vejo. Oh, não. O que isso significa? Eu não sei. Eu nunca tive um desses. Mas seja lá o que for, esse arrepio deve ser uma bomba. Algo que nunca esperaríamos que acontecesse e vai acontecer. Oh, 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 oh. E vai acontecer no brejo, Frog Bottom. Ah, é pra lá que a flor deixou e foi. Oh, não. Quer ver com ela? Ah, eu não sei. É melhor a gente ver se ela está bem. Calma aí, pessoal. Tudo que nós sabemos agora é que a Pinkie Pie teve um calafrio. Só isso. Ah, ah, ah. Ei, pensei que não acreditasse nessas coisas. Ih, não acredito. Eu só quero estar lá pra ver a cara da Pinkie quando descobrimos que não há nada de errado. Tudo bem, Benzinho. Tá com frio? Precisa de um casaco ou algo assim? Não, obrigada. Eu tô bem. O que acha que aconteceu com a Fluttershy? Espero que nada. Eu sei, mas o que aconteceu? Eu tô tentando não pensar nisso. Eu também. Mas estou pensando assim mesmo. Tipo, e se ela explodiu? Só explodiu. Sem nenhum motivo. É, tipo, boom. Uau. Eu sei. E se, e se ela explodiu e depois ela explodiu de novo? Dá pra fazer isso? Dá pra explodir duas vezes? É claro que não. Mas e se ela explodiu e explodiu de novo e depois... Querem parar vocês dois? Ela tá bem. Eu tenho certeza disso. Espero que tenha razão. Pro bem da Fluttershy. Olhem. O Brad e o Frog e o Botan. Fluttershy! 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 Fluttershy, você está bem? Ai, mas que alívio. Tô tão feliz por estar tudo bem. Desculpa, eu sei que não é legal falar assim, mas... Ah-ha! Eu disse que não havia nada com o que se preocupar. Eu tava certa. A Pinkie Pie disse que sempre que tinha um calafrio... Isso significava... Uma bomba. E a única bomba aqui é que eu tô certa. Twilight! A Pinkie fez muitas previsões hoje, mas... Nossa, que cheiro é esse? Mas o que isso nos mostra é que vale a pena não acreditar... Em nada que não possamos ver. Então veja o que está atrás de você, Twilight. Eu vejo... Mas não acredito! É uma Hydra? Quem liga? Corram! Vamos, gente! Vamos! Vai subir! Vamos! Ah! Eu sinto muito... Sobam todos naquela colina! Socorro! Eu tô indo, Spike! Aguenta firme! Acho que vamos conseguir! Mas a Pinkie ainda está com calafrio! Ah! O olhinho só parou! Ah! Ah! Tá lá, Pinkie! Ele se for! Ela vai chegar aqui em cima num instante! Depressa! Uma de cada vez! Atravese! Sabe algum petício para transformar uma Hydra num rapo? Não! Que tal o esquilo? Não! Então... Em nenhum roedor pequeno! Que pena! Pular, saltar e... Vai! Está perto demais! Deixa comigo! Vocês duas vão! Agora! Oh! O que uma pônei corajosa como a Rainbow Dash faria? É! O que uma pônei corajosa como a Rainbow Dash? Ah! 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 Tu, tu, tu... tu, tu... tu é a gente, você! Eu tenho que saltar agora! Não vou conseguir! Mas fica bem! Eu não vou nada! É sua única espera! Você tem que dar um salto com fé! Não! 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 Ai! Ai! Ah! 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 Eu sabia que ia conseguir Twilight! Eu não sei como isso aconteceu! Coincidência, muita sorte ou o quê? Mas você disse que íamos ter uma bomba aqui no brejo! E eu posso dizer que acabamos de ter uma bomba! Quer dizer, aquela Hidra é... Pink? Não era aquilo! Hã? Não era o quê? Tá falando do quê, Pink? A Hidra não era bomba! Ainda tô tendo calafrios! Viu? Outra vez! Veja lá o que for a bomba do brejo Frogbottom! O meu sentido Pink diz que ainda não aconteceu! Hã? Mas eu... O quê? A Hidra não era bomba! Como pode não ser a bomba? O que seria mais bombástico? Não sei! Mas não era aquilo! Eu desisto! Desiste do quê? Da luta! Não consigo mais lutar! Eu não entendo como, por quê ou o quê! Mas o sentido Pink, de alguma forma, faz sentido! Eu não sei como, mas só faz! Só porque eu não entendo não quer dizer que não seja verdadeiro! Quer dizer que você acredita! Sim! Eu acho que sim! Era isso! A bomba era essa! O quê? O que era? Você ia acreditar? Eu queria que isso fosse acontecer! Será a bomba! E que bomba mais bombástica é essa, né? Lá, 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 lá! Ah, que bom, Spike! Você chegou! Anota aí! Com prazer, Twilight! Querida Princesa Celestia, é com prazer que relato que... Spike! O que eu disse sobre concentração? Eu sei, mas... Bom... Qual é o problema? Nunca pensou que me veria com guarda-chuva como chapéu? Na verdade, não! A cauda da Pig tá tremendo! O que mais eu posso fazer? É com alegria que relato que percebo agora que há coisas maravilhosas neste mundo que não tem explicação! Mas nem por isso são menos verdadeiras! Isso significa que temos que escolher acreditar nelas e às vezes é preciso uma amiga pra nos mostrar o caminho! Da sua sempre dedicada aprendiz Twilight Sparkle! Lá vamos nós de novo! O que será que vai cair do céu desta vez, Pink? Nunca se sabe! A cauda é tremendo! Eu não acredito! O que será que vai cair do céu? Eu não acredito! O que será que vai cair do céu? Eu não acredito! O que será que vai cair do céu?